Madaírio, mandaírio, mandaírio! Maravilha! Okokokokokk Legendas por TIAGO ANDERSON それでは行きます。今日はね、サブマシンガンを使っていきますよ。 サブマシンガンということでですね、あまり敵と距離を開けてしまうと残念ながらおじゃんぴーなことになってしまうという噂なのでね、敵と距離を詰めながらやっていきたいと思います。 敵と距離を詰めている途中です。 敵! あおー! こっちから来ているのか?こっちから来ているのか? どうだ?どうだ?どこにいる?この上か?なるほど。 ピヨー! これがサブマシンガンの威力だ。 いやー怖いね。ちょっと。 うわー! びっくりした。これなーに? O que… Abre! O que não tem? Não é assim? Por favor, nada. Enqueles. O que é mais errado! O que está perto? 喔 andere. Mas também é als promissar. Ok. at dell'ambique! inaudible na minha pésode eia praise. NICE! Eu estou aqui. Ok! Aba-tch! Ah! Jigs! NICE KICK! Jigs! Ah! KICK! Mas, não é. Mas, não é. Ok, baby! Gostei! Um... E aí... Iot! E aí! E aí o itá! Gần agregulada é rápido. Nun, eu, eu, eu! Nun, eu, eu... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau! Taitan. Taitan, como está aqui. Taitan está aqui. Eu estou com a cara de ir. Eu estou com a cara de ir. Não é nada para ir. Já está com a cara de ir até o seu futuro. Taitan está aqui. TITAN 早く乗りたいものですね やっぱり TITANに乗ってなんぼみたいな とこありますから 私の TITANが来たようだな あ あばいやばい ちょっと1回乗る1回乗る 乗るー いけいけいけ いやいやいや よいしょ 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 いけい ここにいるのは知っているんだ うぅ ちょいちょい ちょっと1回だけ逃げさせて 1回だけ逃げさせて ちょっと無理無理無理 Não importa, não importa Este freedom de vida Este Muito legal Mas pitch Se levantar Espero que ele Queijo Onde está ele? Niche F mots ATH Ok, 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 ok. Sei ya! Uouou, corre! Ok, ele foi derrubado! Ele foi derrubado para atacar. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. На andar está. Com os !! Lá no, não. Lá no. Lá no. Lá no. Lá no. Lá no. Lá no de lá no. Lá no. E aí Uou... E aí E aí E aí E aí Ok 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 Wajosio Sumer Ah Ok P faz O que é que é que é? Uou! O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Não vou sair. 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 Uma sentada. Tirei colamoram Uma! Assim, achei assim! Não viste muita. Ele num Aqu squares principal! Um, um dos Isso é impossível! Eu não tenho mais de guerra. 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 Ok, eu estou morto. Obrigado. Eu estou indo. Ok. Preciso com 50. ug eins. Eu tenho mais de guerra. Eu estou falando de guerra sem gente. Mas tudo bem. ok. Eu estou procurando. Eu estou�� para falar assim. Porque eu tenho restos. E se litor jamais foi que meu glider na origem. Temidos por esse cara. Está mais fácil!!! eci yesterday. Bom, eu acho que o manera de tererado não é verdade. É, bom, bom. Tá. Se divertindo. E então, a hora de ver, na sua voz. Se vai com o meu coração. Até o vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto